Dançar também é uma atividade física e na noite desta quarta-feira, na Praça Manduladino, ocorreu o Aulão de Dança. É o segundo ano do Delta Férias. Sob o comando do professor Júnior Nobre, o público bem diverso mostrou que o ritmo das férias é este. É uma realização da Superintendência Municipal de Turismo. A Parnaíba como cidade turística, ela merece um sucesso absoluto deste, como segundo ano consecutivo, que nós temos aí o Delta Férias, para atrair turistas para a nossa cidade. Então nós estamos aí lutando para poder fazer cada vez melhor. A programação está diversificada, Charles? Nós estamos estendendo aos bairros, nós estamos agora em parceria com o nosso secretário de esporte, Maxwell, nosso Superintendente de Cultura, Albert Piauí, e estamos seguindo aí as metas para poder fazer o melhor Delta Férias que Parnaíba já teve. Olha só, vai ter um evento sexta-feira, que é o Dia Internacional do Rock. A gente vai fazer um grande evento ali na Concha Acústica, e você, você é nosso convidado especial. É um grande evento e comemoração ao Dia Internacional do Rock. É pontos turísticos como a Praia da Pedra do Sal e outros além da praia. Quais serão, que estará inclusos na programação? Olha, a gente vai colocar Portinho, Lagoa do Portinho, Pedra do Sal, aqui a Concha... A Praça do Amor também, que é um ponto turístico que hoje em dia atrai gente de vários lugares do Brasil que quando chegam em Parnaíba querem já conhecer a Praça do Amor. Também faz parte da programação Calçadão Cultural, Concha Acústica. Para o público que perdeu este primeiro aulão de dança, basta apenas acompanhar a programação para a próxima quarta-feira. Professor, de que maneira você vê o Delta Férias em sua segunda edição com esse tipo de aula, que é também uma atividade física, né? Isso, é uma atividade, além de ser física, é uma atividade também, assim, uma saúde mental, né? Que traz uma paz, um conforto. Para quem tem aquele costume de ficar só em casa, sentado, assistindo televisão, aí vem para cá, faz amizades, se diverte e ainda mantém o estado físico de boa. Faça um convite para as pessoas que não vieram hoje, que venham para os próximos eventos. Ó, você que está em casa, assim, na quarta-feira, sem fazer nada ou deixe de fazer alguma coisa, para ser você a sua prioridade e vem para o Delta Férias 2018, que é sucesso. Como no ano passado também foi show de bola e foi sucesso. Venha para cá quarta-feira e procure o site, o link lá da Superintendência de Turismo. Tem toda a programação e você pode estar acompanhando. E toda quarta-feira, até o fim do mês, nós estamos aqui no Delta Férias com o Super Alão de Dança. Tchau, 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 tchau. Prefeitura de Parnaíba